É hoje o dia da exposição dela, não é? É. Hoje, às oito horas. Só que ela não está magoada com o senhor, não é, senhor Zé? Esquece isso, seu Chico. A carreira dela está indo a todo vapor. Daqui a pouco ela também esquece. É. Bom, gente, estou pronto. Vamos. Vamos? O senhor não veio, não, pai? Eu não fui convidado. Ah, me desculpe, mas é que eu achei que não precisava de convite para a pessoa que decide a minha vida. É. Não vou porque eu não quero mesmo. O senhor, quem sabe? Vamos? Vamos, vamos rápido, que está em cima da hora. Vamos, Joseph. Tchau. Tchau, senhor. Eu sinto muito, seu Chico. Ah, faz mal, não. Não pode ficar sentida comigo a vida inteira. Não falar comigo a vida inteira. Não tem importância, não. Estou com a minha consciência tranquila. Até logo, seu Chico. Até logo. Até logo, seu Chico. . 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 Boa sorte! Mentira! Será que eu posso cumprimentar a grande artista? Será que você vai me dar essa honra?